E hoje é dia de pudim de Nutella, então é receitinha rápida, fácil e gostosa e eu vou colocar aqui pra nossa receitinha uma caixinha de creme de leite, a mesma quantidade de leite condensado vamos acrescentar também uma xícara de Nutella, então a medida vai ser de 4 colheres bem cheinha então ó, deixei a Nutella assim fora da geladeira pra ficar mais cremosinha e ajuda muito mais na receita então colocamos duas e agora acrescentamos a terceira e a quarta colherinha de Nutella super, super gostosa então ó, prontinho, deixamos a colherinha bem aqui, agora vamos colocar isso tudinho pra bater e já já acrescentamos os outros ingredientes e aqui está a nossa batedeira, então ó, já vou colocar aqui e vou deixar batendo o próximo ingrediente é uma xícara de leite, então a gente vai acrescentar aqui também ó, e vamos deixar bater e depois nós vamos preparar a gelatina em color por enquanto precisamos deixar bater bem, agora eu vou pegar a gelatina em color a gente vai preparar a gelatina, eu tenho aqui a gelatina em color e sem sabor então nós colocamos nessa xícara, vamos acrescentar um pouquinho de água, vamos misturar um pouquinho ó, bem aqui, prontinho, e agora nós vamos colocar aqui o banho-maria pra dissolver vou pegar aqui ó, uma xícara, vamos colocar um pouquinho de água, bem aqui, tá vendo? vou fazer o banho-maria e a gente coloca a tijadinha aqui, rapidinho, uns 20 segundinhos e já vai estar prontinho aqui, pode ir dando uma mexidinha também ó, eu vou desligar aqui um pouquinho, tá? porque já bateu bem, olha só como a cor já está bonita e aqui ó, a gente deixa dissolver depois nós vamos acrescentar aqui a nossa mistura e bater mais um pouquinho então ó, já está mais do que prontinho desligamos o fogo e colocamos bem aqui ó pronto, daí a gente deixa bater bem e depois de todos esses patos, menino, bater bem aqui na nossa batedeira olha só, que delícia que já está nós vamos tirar e eu vou deixar nessa tijadinha mesmo porque eu adoro ela, tá vendo? Ela tem esses detalhes super lindinhos e agora a gente leva ó, tudinho lá pra geladeira e o nosso pudimzinho vai precisar ficar aqui na geladeira por algumas horinhas então vamos deixar nossa delícia bem aqui e o nosso pudimzinho de Nutella já ficou pronto, olha só aqui, então eu já vou desenformar, tá vendo? ó, aqui está, ó pronto, nós conseguimos desenformar olha só que bonitinho que ficou e para a calda nós vamos colocar um pouquinho de Nutella misturado com creme de leite então a gente vai e coloca por cima assim ó uma calda bem facinha de fazer tá vendo? ó, vou colocar assim depois a gente espalha pra ir caindo por cima deixa eu pegar uma colher e pronto, ó aí a gente espalha e caindo assim ó eu gosto muito dessa forminha pra fazer o pudim que fica bem bonitinho olha só quanta calda, que delícia vamos espalhar pro ladinho de cá pro ladinho de cá também ó hum, yummy, yummy, yummy então ficou um pudimzinho muito lindinho e tenho certeza que muito gostoso ó, nós já vamos comer bem agorinha então ó, já vou pegar aqui uma faquinha e a gente já pode cortar um pedação olha só yummy, 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 yummy e agora o ladinho de cá hum, que delícia tô super ansiosa eu adoro essa receita receitinha fácil e rápida, né? muito gostoso deixa eu pegar aqui um pratinho pra gente poder colocar uou, olha só hum, que delícia eu acho que merece calda extra e vocês? sobrou caldinha aqui então vamos colocar um pouquinho mais por cima mais caldinha extra hum, que delícia é hora de comer, né? ó olha só olha dentro como ficou hum, que gostoso vamos comer porque eu já tô muito ansiosa então comprei muitas coisinhas principalmente pras meninas eu trouxe uma caixinha de pirulitos eu trouxe brigadeiro de caixinha que é muito gostoso esse lá do mercadinho trouxe a chocolate prontinho para beber, ó então a gente coloca geladinho lá na geladeira fica muito gostoso trouxe também aqui biscoitinhos então esses biscoitinhos são biscoitinhos de leite muito gostoso é um pouquinho difícil achar no mercadinho porque é muito gostoso e acaba bem rapidinho ah, trouxe esses pãezinhos também, ó são pãezinhos muito gostosos e diferentes uma delícia trouxe camarão porque o camarão acabou então esse já vai pra geladeirinha vou deixar aqui do lado leitinho então precisamos reabastecer esse armarinho, ó que ficou vazio bem rapidinho já tá dando pra ver dali também trouxe cereal então trouxe dois tipos de cereais então tem esse daqui que é muito gostoso e tem mel e trouxe este outro aqui que é o favorito das meninas mas aquele dali também elas gostam bastante então vamos continuando olha aqui tem também esses super cooks que são bem gorduchinhos, ó uma delícia temos espaguete porque acabou todo o meu macarrão ali então não temos nenhuma massa ali no nosso armário então trouxe esse espaguete que é uma delícia e açúcar mais açuquinha encontrei dessa açuquinha em cubinhos que é muito boa também pra várias questões cafezinho porque acabou o cafezinho e acabou também, ó nosso caldinho de carne vem tão pequenininho assim nessa caixinha que acaba bem rapidinho, né meninas? e o que não podia faltar mistura pra bolo uma pena que eu só encontrei no sabor de morango os outros sabores acabaram e trouxe também polpa de tomate então essas foram as comprinhas, ó e foram um cantão agora eu preciso organizar o meu armarinho então vocês podem ver o que sobrou do meu armarinho então, ó aqui sobrou um pouquinho de azeite eu ainda não comprei temos aqui um molhinho pra macarrão que é um molhinho de tomate bem gostoso minas sucrilhos e chá de camomila porque as minas aqui são bem ríveis, né? não querem chazinho pãozinho de forma ainda temos guardei um pouquinho dessa ervilha aqui na verdade ela tem que estar na geladeira já vou até deixar aqui pra poder levar temos caldo de galinha porque a caixa é bem grandona que eu já vou tirar pra gente poder organizar direitinho fica mais fácil leite em pó meus temperinhos eles ficam aqui em cima mas eu vou tirar porque eu preciso organizar tudinho antes de colocar aqui também temos, ó o nosso chocolate em pó então vou começar reabastecendo essa parte onde ficam pães cereais biscoitos e aqui já temos o pãozinho de forno vou guardar bem aqui em cima a nossa caixinha de pirulitos porque se ele ficar embaixo vocês já sabem as meninas escalam e acabam pegando vou colocar também caixinha de cookies e vou colocar a caixinha de brigadeiro esses cookies são muito gostosinhos e eu adoro sempre quando tem no mercadinho ó compro tudinho então vou colocar aqui do ladinho o nosso cereal maior essa caixinha e também a nossa misturinha para bolo e vou por aqui a caixinha de pão então nessa parte ficaram essas coisinhas agora vamos pro ladinho de cá e aqui como eu sempre falo pra vocês onde eu deixo caixinhas menores que eu coloco em lancheiras também pro lanchinho da tarde e eu vou deixar aqui os achocolatados porque lá na geladeira ainda tem bastante suquinho tá bom e aqui em cima também fica o leitinho e deixo o meu tempero também que são esses temperinhos aqui ó reche que é o salzinho meu temperinho de parmesão e deixo também a canela então ficam todos esses aqui ó e agora vamos para a parte maior aqui do nosso armarinho então vou colocar caldinho de galinha e polpa de tomate bem aqui do ladinho ó bem arrumadinho deixei o cereal maior e os biscoitinhos maiores aqui pra baixo logo do lado eu vou deixar açúcar eu gosto de deixar açúcar assim mais em pézinha e o café também logo do lado depois que a gente vai fazer o café precisamos de açúcar então é bom que fique um do ladinho do outro aqui vai ficar o nosso espaguete deixo do lado aqui o azeite que eu sempre uso e ele tem que ficar em pé pra não entornar e a minha caixinha de açúcar vou deixar o caldo de galinha aqui no cantinho pertinho do azeite vou deixar também aqui o meu chocolate em pó e o leite em pó porque fica bem acessível tudinho aqui um do ladinho do outro deixa eu arrumar aqui pronto agora tá mais organizadinho a gente tá pra ele ficar em pézinho certinho e assim ficou o nosso armarinho reabastecido e organizado na manchera de hoje eu vou preparar cupcake de air fryer então eu vou colocar um ovo vou acrescentar também farinha já tenho todas as medidas por aqui leite pronto também vamos colocar uma colherinha de óleo e depois vamos colocar o nosso fermento por último vou colocar pra dar uma saborizada aqui ó um pouquinho de essência de baunilha adicionamos açúcar pra finalizar e deixar mais divertido uma colherinha de corante alimentício laranja e depois de misturar bem a gente vem aqui ó com o fermento e pó prontinho dá mais uma mexidinha ó bem devagarinho pra poder incorporar bem e prontinho vamos levar para a forminha um tantinho assim pela metade porque essa massa vai crescer vamos colocar na nossa air fryer que já tá aqui ligadinha prontinho deixamos por sete minutinhos e vai estar prontinha e o cupcake está pronto olha só como a massa cresceu hum e pra cobertura eu coloquei aqui no bico de confeitar um chantininho pra gente ó colocar aqui por cima e ficar super 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 gostoso e agora vamos finalizar nosso cupcake com essa balinha de morango e uma folhinha verde também de balinha de morango pra ficar bem gostoso e muito lindo vamos montar a lancheira e vamos começar a montar a lancheira vou colocar pera que já tá higienizada tá muito docinha vou colocar também maçã vou colocar o nosso miojo de nutella pra beber vai o chocochou que é uma delícia finalizamos com cupcake hum olha só que delícia vou colocar também uma colherinha pra poder comer prontinho a toalhinha vai na mochila então não precisa colocar aqui uma cheirinha super pronta tchau Obrigado.